Com recursos de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha, o governo do estado realizou repasses para reforçar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, além de entregar armamentos e equipamentos de proteção para a Brigada Militar. As entregas foram anunciadas em uma cerimônia restrita no Palácio Piratini, que também foi transmitida pelas redes sociais. Para a saúde, foram repassados mais de 31 milhões de reais para o atendimento da Covid-19 em 101 hospitais por todo o estado. Podendo os hospitais qualificar o seu atendimento, adquirir insumos, especialmente medicamentos, uma vez que para manter os leitos de UTI abertos, esse é um custo importante. Além disso, na aplicação também de compra de equipamentos. Já para a segurança, o investimento foi de 8,3 milhões de reais, que é parte do recurso viabilizado pela bancada federal gaúcha com contrapartida do estado. Com esse valor, o estado entregou à Brigada Militar 799 fuzis carabinas e 1.777 coletes balísticos, que serão destinados para unidades em 108 cidades do estado. É importante ressaltar aqui a economicidade. O projeto era adquirir 312 fuzis, mas pela economia proporcionada na licitação, nós mais que dobramos, adquirimos mais 487 armas. Essas armas, além dos 108 municípios apontados pelos deputados federais, deverão ir para os batalhões de choque da nossa Brigada Militar. Esse armamento serve para ações mais contundentes, no combate ao crime organizado, o crime violento. Além dos 1.777 coletes balísticos, que também serão para várias unidades do estado. Então, isso qualifica muito a nossa ação e protege o nosso bem maior, que é o nosso policial militar, que está trabalhando lá na ponta. O governador destacou que o investimento em equipamentos e tecnologia, aliado ao incremento do efetivo, é que tem garantido a queda de todos os indicadores de criminalidade no estado. A gente está formando, nesse momento, mais de 850 soldados da Polícia Militar, que vão entrar em efetivo exercício no final do ano, logo nos próximos meses. Formamos recentemente delegados da Polícia Civil, agentes da Polícia Civil, e a gente continua fazendo incorporação de efetivo, para que a gente possa ter estrutura de recursos humanos. É muito importante ter tecnologia, armamento, os coletes, mas quem faz a segurança pública acontecer na ponta, são as pessoas que operam a segurança pública.